Música Presidenta Dilma reforça apoio a ex-presidente Lula com a divulgação do câncer na laringe. Banco Central edita mais uma norma contra fraudes com cheques. A mais recente e que está em vigor no país diz respeito a uma informação que deve estar impressa nas folhas de cada cheque, a data em que eles foram impressos. E veja também. Crédito para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é o maior dos últimos oito anos. Em oito safras, o valor destinado pelo governo federal ao Pronaf cresceu cinco vezes. A cultura vai ter indicadores nacionais. A ideia é avaliar o custo da produção para conceder incentivos. O teu projeto vai poder ser aceito porque você não está pedindo nada exorbitante, nada fora do normal. O NBR Notícias está no ar. Música Olá, boa noite. Toda vez que você pedir um talão de cheques, a data da impressão vai constar na folha. À medida que está em vigor, quer garantir mais segurança para quem recebe o pagamento. Os cheques perdem espaço para cartões de crédito ou débito, mas continuam sendo uma forma de pagamento no país. Em 1997, quase três milhões de cheques foram emitidos e 118 mil foram devolvidos sem fundo. Em 2010, a emissão chegou a pouco mais de um milhão de cheques, com 134 mil devoluções, pelo mesmo motivo. O comércio, de acordo com o Procon, está entre os setores da economia que têm mais prejuízos. É por isso que os cartões ganharam a preferência. Representam um custo mais alto para o negócio, mas é a melhor forma de garantir o pagamento. Pelo menos, é o que a experiência de 10 anos acumulando cheques sem fundo mostrou ao gerente desta loja de materiais de construção. Hoje eu tenho cerca de 800 mil reais em cheques devolvidos e não dá para estimar o que vai receber disso, mas muito pouco, percentual muito baixo. É por isso que o Banco Central editou neste ano várias normas para evitar fraudes com os cheques. A mais recente, e que está em vigor no país, diz respeito a uma informação que deve estar impressa nas folhas de cada cheque, a data em que eles foram impressos. Nós constatamos que muitas fraudes aconteciam por conta da utilização de cheques impressos há alguns anos. Então, para coibir essa utilização indevida, é que nós, o Conselho Monetário Nacional, impôs essa obrigatoriedade para permitir que quem receber cheque tenha mais um elemento para avaliar a conveniência e os riscos de recebê-lo. O Banco Central considera que as instituições financeiras não vão ter um aumento no custo fixo de confecção dos cheques. Isso porque elas apenas vão incluir uma informação a mais nas folhas. A autoridade monetária lembra ainda que a medida traz segurança para todo o sistema financeiro. Essa medida, no entanto, ela não muda a natureza do cheque, a essência do cheque. Ele continua sendo um instrumento de pagamento que pode ou não ser aceito pelas partes. Essa medida apenas acrescenta um elemento para auxiliar na segurança das transações. O Banco Central informa que o comércio ou o setor de bens e serviços não são obrigados a aceitar cheques como forma de pagamento. A única moeda corrente no país é o real. O uso do cheque depende de uma aceitação prévia entre quem compra e vende algum bem ou produto no mercado. Os ministros da agricultura do bloco, conhecido como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão reunidos na cidade chinesa de Chengdu. Eles e outros representantes dos governos discutem assuntos como segurança alimentar, mudanças climáticas, meio ambiente e agricultura, além da promoção do comércio internacional entre os países membros do grupo. Os países do BRICS representam 43% da população e 18% do comércio mundial. E o Brasil é líder mundial na produção de grãos, açúcar, café e suco de laranja. O encontro segue até o dia 1º de novembro. O ex-presidente Lula realizou hoje exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e foi diagnosticado um tumor na laringe. A equipe médica começa nos próximos dias tratamento com quimioterapia. Lula se encontra bem e deverá realizar o tratamento em ambulatório. Segundo a assessoria de comunicação do Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff telefonou para a esposa de Lula, dona Marisa Letícia, desejando pronto restabelecimento ao ex-presidente Lula. Em nota, a presidenta reforçou o carinho e a torcida de todos os integrantes do governo e do povo brasileiro pela rápida recuperação do ex-presidente Lula. Dilma disse também que, graças aos exames preventivos, a descoberta do tumor foi ainda em estágio que permite o tratamento e cura. A presidenta afirmou que estará ao lado de Lula, com apoio e amizade, para acompanhar a superação de mais esse obstáculo. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos no Brasil. Grande parte da produção é financiada pelo PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E o crédito tem aumentado. Nas últimas oito safras, o valor destinado aos produtores cresceu cinco vezes. Graças ao PRONAF, 150 milhões de toneladas de alimentos foram cultivadas em terras da agricultura familiar, na safra 2009-2010. O limite de crédito rural do PRONAF é de 130 mil reais, que podem ser pagos em até 10 anos, com até três anos de carência e juros que variam de meio a 4,5% ao ano. Seu Antônio de Pádua, dono de uma chácara de 20 hectares no Distrito Federal, é um dos beneficiários do crédito rural do PRONAF. Com 100 mil reais tomados para custeio e investimento na propriedade, construiu três estufas, comprou sementes e equipamentos para irrigação. Ele terá seis anos para quitar a dívida no banco, mas desde já, colhe o ganho obtido na produção de café, pepino e abóbora. Não é endividamento, não. Não é. No meu ponto de vista, é investimento. É investimento, sim. Com certeza, qualquer um paga esse recurso. Há exemplo do seu Antônio, mas agricultores familiares estão tendo acesso ao crédito. Em oito safras, o valor destinado pelo governo federal ao PRONAF cresceu cinco vezes. Passou de 2,3 bilhões de reais na safra de 2002 e 2003 para quase 12 bilhões de reais entre os anos de 2009 e 2010. Na última safra, o PRONAF foi acessado por 2,5 milhões de agricultores familiares, distribuídos em 5.393 municípios brasileiros. Atualmente, são cerca de 3,7 milhões de contratos do PRONAF em andamento. E o valor médio financiado por agricultor é de 7.478 reais. E junto com isso, nós agregamos, mais ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, políticas de comercialização, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos. E agora, neste ano, a presidenta lançou um programa de garantia de preços mínimos para a agricultura familiar. Então, o agricultor tem o crédito, ele tem o financiamento. Junto com isso, ele tem um acompanhamento técnico para conduzir bem o seu investimento, para conduzir bem a sua lavoura e para que ele tenha sucesso. Você sabe o que é economia solidária? É uma forma de produção, consumo e distribuição de riqueza para a valorização do ser humano e não apenas do lucro. Diversas políticas públicas federais têm foco na economia solidária. Uma delas foi a criação dos bancos solidários, instalados em comunidades carentes. Esses bancos usam uma moeda social que é aceita no comércio local e ajuda no crescimento de pequenos comerciantes. Quem explica é o secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Paul Singer. A moeda social circula no conjunto. Como o Banco Comunitário é da associação de todos os moradores, o comércio local aceita a moeda social e dá desconto. Você paga menos. Resultado, há uma grande demanda pela moeda social. Hoje nós estamos difundindo esses bancos comunitários pelo Brasil inteiro, tem mais de 50 já, e agora temos filas de comunidades querendo o seu banco. A maior parte deles está no Ceará, onde as coisas começaram, mas tem um banco excelente chamado Banco Bem, em Vitória, para um conjunto de bairros também pobres da cidade. Tem cinco bancos comunitários em São Paulo, resultado de uma parceria com o movimento de moradia, e assim vai. Outra ação da Economia Solidária ocorre nos presídios. Segundo o secretário Paul Singer, hoje no Brasil, 90% dos presos têm baixa escolaridade e são pobres. Por isso, depois de cumprirem a pena, o risco de cometerem novos crimes é alto. Para reverter esse quadro, está sendo estimulada a criação de cooperativas entre os detentos para que eles tenham uma fonte de renda quando deixarem a cadeia. Nos propusemos, e o Ministério da Justiça concordou, em fomentar o trabalho na cadeia, que qualifique o trabalhador e que permita com que ele, se associando na cadeia em cooperativas, haja cooperativas de gente que foi fora da cadeia, de modo que ele sai já com o trabalho esperando por ele, de gente que ele conhece, com as quais ele tem confiança e assim por diante. Com isso, a reincidência deve ser muito menor. O Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, também ocorre nos presídios. Hoje acontece a segunda etapa das provas deste ano. É uma oportunidade a mais para a recuperação de detentos. 14 mil presos se inscreveram no exame. São Paulo tem o maior número de participantes, mais de 6.800, seguido do Rio Grande do Sul e do Paraná. O ENEM é aplicado em unidades prisionais e sócio-educativas, indicadas pelos órgãos estaduais, como as Secretarias de Segurança Pública. Cada presídio tem um responsável pedagógico encarregado da inscrição dos participantes. Confira agora as principais ações do governo federal que marcaram a semana. Mais de 5 milhões de pessoas em todo o país fizeram no último fim de semana o Exame Nacional do Ensino Médio. Desde 2009, o ENEM é uma das portas de entrada em instituições públicas de ensino superior, por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, desenvolvido e gerenciado pelo MEC. Em Manaus, a presidenta Dilma inaugurou a ponte sobre o Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba. A obra, que custou cerca de um bilhão de reais, vai beneficiar 30 cidades do norte do país e permitir maior integração entre a região metropolitana de Manaus. A Força de Pacificação, formada por militares do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, vai continuar no Complexo de Favelas do Alemão até junho de 2012. A prorrogação da permanência dos mais de 2 mil militares foi acertada entre os governos federal e estadual. Para fortalecer os trabalhos de regularização fundiária dos territórios quilombolas, o INCRA e a Associação Brasileira de Antropologia firmaram um acordo de cooperação técnica. 50 antropólogos do INCRA começam o trabalho científico em novembro. Em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff recebeu presidente da Ucrânia. Neste ano, comemoram-se os 120 anos da imigração ucraniana para o Brasil. Os dois países desenvolvem diversos projetos comuns, principalmente na área de ciência e tecnologia. A produção agrícola do país alcançou 154 bilhões de reais em 2010. Os dados do IBGE fazem parte do relatório Produção Agrícola Municipal. Para dar oportunidade para que jovens e trabalhadores cheguem mais capacitados ao mercado de trabalho, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que cria o PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. O programa quer levar aos municípios cursos de educação profissional técnica. A taxa de desemprego no país ficou em 6% em setembro, índice menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Para o IBGE, é a menor taxa de desocupação desde 2002. O deputado federal Aldo Rebelo será o novo ministro do Esporte. Ele assume a vaga no lugar de Orlando Silva e deixou a pasta. A cerimônia de posse do novo ministro está marcada para a próxima segunda-feira. Os processos de licenciamento ambiental vão ficar mais rápidos, transparentes, seguros e precisos. As novas regras anunciadas pelo governo vão simplificar as licenças. Isso quando a obra for nova, ainda não estiver regularizada e for avaliada como de baixo impacto. Produtores culturais e empresas, o mercado e a sociedade vão ter indicadores nacionais de preços relacionados à cultura. A ideia é fazer uma pesquisa e, a partir daí, avaliar melhor as propostas de interessados em receber incentivos pela Lei Rouanet, que garante aos produtores culturais desconto nos impostos. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. É no palco que o artista emociona o público e também se realiza como criador de um estilo. Mas até se chegar a este momento de relação com a arte, muitas contas têm que ser feitas. É o chamado custo de produção. E para ajudar nesta difícil matemática, o Ministério da Cultura realizou uma pesquisa inédita em seis capitais e criou uma tabela de preços para diferentes produções artísticas, incluindo o teatro. Um ator em Brasília, por exemplo, recebe em média por semana R$ 500. Em São Paulo, o rendimento é menor, cerca de R$ 400. Já o aluguel de uma sala de espetáculo no Rio de Janeiro não sai por menos do que R$ 1.000 a diária. O preço em São Paulo fica um pouco mais baixo, R$ 870 por dia. Nando Viliardo tem uma companhia de teatro há 14 anos em Brasília. Ele diz que a tabela de preços vai facilitar a elaboração de projetos e a captação de recursos. Se a gente já tem essa tabela pré-estabelecida, com uma margem entre um valor e outro, isso vai facilitar muito a nossa vida para a gente não estar cometendo injustiça, e estar trabalhando dentro de uma realidade onde a gente consegue entender que o teu projeto vai poder ser aceito porque você não está pedindo nada exorbitante, nada fora do normal. O Ministério da Cultura não vai interferir nos preços de um espetáculo a partir dos valores apontados na pesquisa. Até porque as produções têm custos variados no país e quem faz esta regulação é a própria economia. Mas o governo vai utilizar estes valores como referência na hora de financiar uma produção artística via lei Rouanet. O instrumento permite às empresas, por exemplo, patrocinarem um espetáculo a partir do abatimento de impostos. A lei Rouanet, como ela é um instrumento de incentivo fiscal que já tem 20 anos, ela não permite ao Ministério da Cultura que o Ministério tenha uma tabela de preços de ingressos. Isso a lei não traz essa possibilidade. O preço do ingresso é proposto pelo proponente e a gente avalia se aquele preço é justo ou não. Com uma tabela de preços dos insumos, eu vou ter condição de avaliar se aquele projeto é ou não caro, está ou não dentro do valor de mercado. E, consequentemente, vou poder avaliar se o ingresso está ou não justo para a atividade que está se realizando. Estão abertas até 31 de outubro, segunda-feira, as inscrições para a quarta edição do Prêmio ODM Brasil. A iniciativa quer valorizar projetos que vão ao encontro das metas do milênio, entre elas, erradicação da extrema pobreza e da fome, educação básica de qualidade para todos, redução da mortalidade infantil e prevenção e combate a doenças como HIV e malária. As práticas inscritas vão ser avaliadas por técnicos e especialistas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e da Escola Nacional de Administração Pública. As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. O prêmio foi criado em 2005 pelo governo federal, por meio da Secretaria-Geral da Presidência da República, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a PNUD, e pelo Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. Por hora é só, esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembrando que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você, um ótimo domingo. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto